No Nordeste Mineiro, a Polícia Militar está à procura do autor do arrombamento de uma seguradora em Teoflotone. Quem tem mais informações sobre esse caso é o Fantone Peço e Vitor Cui. Fantone, Fantone, onde é que foi isso, hein, Fantone? Mecómedes, nós estamos na área central de Teoflotone, onde a Polícia Militar registra, na manhã dessa sexta-feira, duas situações, pode-se dizer, atípicas. Vou começar com o Tenente Lozada. Tenente, a começar desse escritório aqui. O que aconteceu? Tivemos informação de que havia sido violado um estabelecimento comercial. Então, nessa violação, os indivíduos aproveitaram que a vidraça do estabelecimento quebrou e subtraiu ali um computador e um celular que estava dentro do estabelecimento. Quantos suspeitos aqui? Aqui foram dois suspeitos. Já há alguma informação deles? Não, na verdade, essas imagens estão sendo trabalhadas para a gente ver se encaixa dentro dos perfis dos indivíduos, quanto mais na prática desse delito aqui na região. Logo que tenhamos uma confirmação, providenciaremos na captura desses indivíduos. O horário em que aconteceu aqui é estimado? Esse aqui é estimado entre 1h e 1h45 da manhã. Agradecer ao Tenente Lozada que precisa dar prosseguimento às diligências. Bom, em comércio, aqui a empresa está sendo recuperada, sendo feitos levantamentos a respeito da situação e nós estamos produzindo a matéria para o MG Record. Então, logo mais, nós vamos trazer detalhes a respeito dessa situação, no mínimo, inusitada no centro da cidade, acompanhar. E, evidentemente, importante agora o Disque Denúncio 181. A sua informação é importante, a sua identidade não, para identificar quem são essas pessoas. Com as imagens de Victor Cuifo, Antônio Impesso, para o Balanço Geral. Com as imagens de Victor Cuifo.